Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Esperança, muita esperança, é o que esse sonho representa. Significa que uma pessoa que domina a falsidade está presente em sua vida, lhe oferecendo muita esperança, com todos os seus conselhos, dicas ou até mesmo favores. Ela pode estar muito presente ou até mesmo chegar de vez em quando. Você logo nota uma grande esperança, porém sente que existe um pouco de falsidade. Só não sabe o que ela tanto deseja por ter se aproximado de você, lhe oferecendo como sempre, muita ou pouca ajuda. Porém, com muita esperança, sonhar com cobra azul atacando você ou uma outra pessoa, significa que essa amizade falsa pode não durar muito. E por incrível que pareça, o fim dessa amizade será por ela mesma, por não ter conseguido o que tanto veio buscar. Nessa parte do vídeo, fique muito atento ou até mesmo atenta, a variação das cores da cobra azul que você viu em seu sonho. Sonhar com cobra azul e branca pode indicar que ela se aproxima, para tentar lhe convencer a seguir ela, ganhando toda a sua confiança, sempre aos poucos. Sonhar com cobra azul e amarela, essa é a mais clássica de todas. O desejo dele, ou até mesmo dela, tem a ver com algo relacionado a dinheiro. Ela talvez tenha enxergado em você algo muito lucrativo, algo lucrativo em sua amizade. Sonhar com cobra azul e preta. Sinceramente, eu fico até sem palavras, pois essa aproximação não tem nada a ver com dinheiro, ou até mesmo relacionamento. Ela apenas se aproximou para ganhar, ou tomar emprestado um pouco do seu poder, da sua autoridade, de seu carisma, da sua energia, da sua alegria. Porém, pode até parecer que você acha que ela se aproximou, apenas para aprender alguma coisa, aprender algum truque com você, e você finge que não sabe de nada. Porém, repito, ela pode não apenas estar do seu lado, ter a sua amizade, não apenas para aprender. Vou repetir novamente, e sim, para tomar um pouco, ou todo o poder que você tem, e talvez, se você não prestar mais atenção, isso tudo pode acontecer. Fique esperto ou esperta. Eu vou ficando por aqui, não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal, se inscreva e ative todas as notificações. Até mais.